O animal que representa nota de 5 reais é a garça branca grande. Ela é uma das maiores espécies de garça que existe, chegando a medir entre 65 centímetros e 1 metro de comprimento, e podendo pesar entre 700 gramas e 1,7 quilos. Essa espécie aparece em quase todo o mundo, a exceção é em regiões muito frias ou desérticas. Aqui no Brasil, ela é encontrada no Pantanal, costas do sudeste, nordeste e norte do país. Seu habitat natural são lagos, rios e banhados. Elas se alimentam de peixes, animais aquáticos, insetos, répteis, anfíbios, roedores e pequenas aves. São uma espécie migratória, e vivem em pequenos grupos.